Oiê, gente! Tô meio esquisita e parecendo a Maia, parecendo a Jade, porque hoje a gente vai falar de uma máscara que precisa de muita água no cabelo, que é a Heaven in Hair, da DevaCur. Todos os produtos Deva, quando você for usar pela primeira vez, quando você for experimentar, seja produto de tratamento ou de finalização, o seu cabelo tem que estar bem molhado. Tô falando isso pra vocês porque eu já usei essa máscara uma vez e foi esse efeito que eu senti. Eu usei ela com o cabelo bem molhado, no chuveiro mesmo, e deu um efeito bem legal, então hoje eu vou testar aqui com vocês novamente. E está no ar mais uma semana uma máscara pra vocês. Minha gente, olha, se fizer um barulho de vento, de chuva, é porque tá ventando e tá chovendo. Olha só, a máscara da Deva é uma máscara que todo mundo comenta muito, assim, na gringa ou no mundo cacheado aí, porque a DevaCur é uma marca voltada pra cabelos cacheados, ondulados e crespos. É a marca que deu início aí, que criou o No e Low Pool, então é uma marca totalmente liberada, todos os produtos são liberados pra Low Pool e somente os shampoos que não são liberados pra No Pool. Aqui na embalagem diz que ela tem na composição manteiga de semente de cupuaçu pra hidratar, manteiga de semente de murumuru pra proteção e brilho, manteiga de semente de cacau com infusão de vitaminas pra suavizar os fios e nutri-los. Na minha opinião, essa máscara aqui não tem só um efeito de hidratação, pra mim ela é hidronutrição, porque ela tem manteigas muito ricas na composição e, inclusive, fala aqui que é pra nutrir os cabelos também. O uso dela é pra aplicar no cabelo bem molhado, com a ponta dos dedos, massagear e deixar agir de 15 a 30 minutos. Eu vou deixar agindo no meu cabelo por 30 minutos, que é o tempo máximo dela. Eu vou separar meu cabelo, mas ele tá bem molhado, ele tá pingando. E é assim que é o ideal pra você aplicar os produtos Deva, com o cabelo bem molhado, pingando, encharcado. A textura da máscara, ela é bem firme e ela tem uma textura meio de mousse. Vou aplicar aqui. Uma diferença que eu sinto é que quando você usa essa máscara com o cabelo bem molhado, ela desmaia o cabelo e, assim, desembarassa instantaneamente. Meu cabelo aqui embaixo, ele sempre embarassa no day after. E, assim, gente, nossa, ela desembarassa na hora. Ah, não, na verdade, eu já usei essa máscara duas vezes. Eu utilizei ela no dia que eu tava vindo embora da praia. Só que eu utilizei ela com o cabelo um pouco mais seco, assim, não tão encharcado. E também eu utilizei ela no dia que eu gravei o vídeo, testando os produtos Deva aqui com vocês. Esse produto é muito maravilhoso de aplicar. E antes que venham falar assim, seu cabelo não tá molhado o suficiente, gente. Meu cabelo tá pingando água, tá? Eu saí pelo corredor ali, eu coloquei a cabeça na pia mesmo e eu nem sequei ele. Eu só saí com ele encharcado. Então, assim, aqui atrás ele tá pingando nas minhas costas, por isso que eu coloquei a toalha. Olha, ele desliza muito, muito bem no cabelo. Vou pegar só mais um pouquinho pra aplicar aqui na minha nuca, porque os fios são bem ressecados aqui, gente. Eu senti que ele sugou a máscara, sabe? Essa parte aqui, bem na nuca mesmo. Lembrando também que eu higienizei o meu cabelo com o co-wash da Deva, que é o No Pull. Eu gostaria muito que desse pra sentir a máscara deslizando, assim, pela internet, pelo vídeo, gente. Ela desliza muito bem. Ela é uma das máscaras que mais desmaia o cabelo, na minha opinião. Essa máscara aqui, ela custa mais de 100 reais, viu, gente? E vem quantas gramas? Deixa eu ver aqui. Vem 250 gramas. É pouco, né? Pra quem aí, pras cacheadas, as crespas, que tem muito cabelo, eu acho pouco por esse preço. Assim, gente, o rendimento dela é bom. Mas, por exemplo, alguém que tem muito cabelo, não acho que vai ter um rendimento extraordinário, sabe? Eu tenho pouco cabelo. Bom, pessoal, já terminei de aplicar aqui no meu cabelo todo. Agora, eu vou colocar uma toquinha de plástico e vou esperar aí os 30 minutos pra máscara agir no meu cabelo, tá? Eu falei pra vocês que eu achei que ela não tava rendendo bem, mas, gente, mudei de ideia. Eu achei que ela rendeu muito bem. Depois que eu vi aqui a quantidade de produto que eu usei, eu acho que ela tem um bom rendimento sim, sabe? Porque o meu cabelo, ele suga bastante produto e, assim, nossa, achei muito bom o rendimento dela sim. Eu acho ainda que é uma embalagem pequena pelo preço. Mas vamos lá, né? Vamos fazer esse teste completo. Eu nunca fiz essa hidratação deixando os 30 minutos fora do banho, assim, com toquinha de plástico, né? Pra aquecer o cabelo, nunca fiz. Então, tô muito curiosa pra ver o resultado que vai dar aí. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês tudo e falar as minhas considerações sobre esse produto aqui. Gente, tenho que falar pra vocês que eu tô impressionada com o resultado dessa máscara. Na hora que eu coloquei a água, que a água entrou em contato com o meu cabelo, ele desmaiou, ele desmanchou, assim, sabe? E aquele cabelo que fica mega macio, na hora que você tá tirando o produto, meu cabelo ficou incrível, incrível. Na hora que eu fui secando um pouquinho, né, o excesso com a toalha, eu já senti que ele tava mega desembaraçado e soltinho. Olha isso, gente. E ele também tá com brilho, tá com um brilho incrível. Ele realmente dá, assim, um efeito de hidratação profunda, porque ele traz essa emoliência, desembaraça, o cabelo fica desmaiado. É muito, muito gostoso. É uma sensação muito gostosa você tocar no seu cabelo com essa hidratação. Vou finalizar o meu cabelo e mostro pra vocês como o cabelo ficou finalizado. Lembrando que na finalização também tem o efeito do finalizador, né, do creme de pentear que eu vou usar. Mas, assim, o cabelo tá mega hidratado, gente. Sério. Amei. Devacur arrasou nessa máscara. Galera, vim mostrar pra vocês o resultado do cabelo finalizado. Me surpreendeu de verdade essa hidratação. O cabelo, assim, mesmo secando com o secador, ele tá macio, tá com brilho. As pontinhas definiram super fácil. Essa máscara da Deva, ela é cara, mas eu acho que ela vale a pena pra um dia que seu cabelo tá pedindo socorro, assim. Ela é realmente uma máscara de tratamento. Ela trata o fio. Ela é uma hidratação profunda. E eu gostei muito, muito do resultado dela no meu cabelo. Eu achei que ela deu um efeito melhor deixando no cabelo pelos 30 minutos do que fazer no banho. Acho que ela não é uma máscara tão boa pra fazer hidratação no banho, assim, rapidinho. Porque o tempo de ação dela é de, no mínimo, 15 minutos. De 15 a 30. Então fica a dica pra vocês. Se você for testar ela, testa fazendo, assim, uma hidratação mais longa. Deixa com uma toquinha de plástico no cabelo. Se você tiver aí toquinha térmica também, vale muito a pena. E é isso, gente. O cabelo tá mega soltinho. Olha isso. Mega, mega soltinho. Pegou definição rapidinho com o creme que eu passei. E eu amei. Amei muito essa máscara. Olha aqui esse cacho. Gente do céu, olha isso. Se você já usou essa máscara, me deixa aqui nos comentários o que você achou. E aproveita e já deixa o seu like aí se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal pra receber todas as novidades. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.